Uma pergunta, que aqui você é o especialista, retornando lá sobre essa questão do treinador, você falou que não é a favor de um treinador estrangeiro, mas você não acha que um treinador estrangeiro poderia melhorar um pouco essa ideia, tanto de hierarquia, porque a gente percebe muito, e são comentários, de que aparentemente os treinadores brasileiros não conseguem chegar lá e se impor os jogadores, os jogadores são bem maiores do que o treinador. Será que um treinador europeu ou de fora poderia mudar um pouco essa realidade, será? E até nessa linha, o Carlante Elode treina o Rodrigo e o Vinícius Júnior no clube, que o Vinícius Júnior tem um desempenho muito maior no Real Madrid do que tem na Seleção Brasileira. Será que seria um caminho também? Cara, assim, eu acho que, vamos lembrar aqui, não sei se vocês acompanharam, em 2002 o Brasil é campeão do mundo, penta campeão, em 2006 é uma verdadeira bundega lá, sabe? O Parreira, era o Parreira e o Zagalo, deixam de boa todo mundo lá conduzindo e tal, o Brasil acaba perdendo. A CBF fica tão revoltada que a próxima Copa ela chama o Dunga, pra ter uma rigidez. Em 2010 é o Dunga, treinador na África do Sul, pra ter uma rigidez mesmo assim, estilo militarismo, disciplina. A ideia era que acabasse todo tipo de festinha de tal, de mulecais e tal, que a Seleção era um local sério. E meu receio é justamente, e o Brasil não foi campeão, não resolveu, não teve jeito. E o meu receio é justamente isso, que a ideia é o quê? Não, a gente precisa agora de um treinador de nome e de tal, mas será que dentro de campo ele vai conseguir resolver? Todo mundo sabe que o Atialotti é um espetáculo de treinador, é inquestionável. Mas ele nunca treinou seleção, não sei como é que seria, eu não sei se ele conhece o futebol brasileiro e tal, eu queria muito que ele, por exemplo, se ele viesse pra cá, conhecesse e tal, seria muito legal. Eu só penso dessa forma, mas entendo, foi o que eu disse, eu entendo a ideia da CBF, mas eu discordo. Mas eu entendo que ela quer alguém nesse estilo, que tem um nome que diga assim, olha, é esse aqui, acabou, eu vou convocar aqui e pronto, ela quer deixar nas mãos dele pra resolver. Entendo, mas eu não sei se é a melhor opção pro Brasil voltar a ser campeão, é só nesse estilo mesmo. Mas torço e vou torcer muito que ele seja campeão, Deus quiser, ele vai ser campeão.